Devido a muitos pedidos da comunidade, eu vou fazer um update do projeto OVR, que é um projeto muito interessante de metaverso descentralizado, NFT e jogos Play to Earn. Para quem não sabe, eu abordei o projeto aqui no meu canal há mais de 10 meses. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a falar sobre esse projeto. Eu estava aqui e continuo muito bullish com o projeto. Recentemente, eu entrevistei o CEO do projeto, Davida Coutini, aqui no meu canal. Falamos aqui praticamente uma hora sobre o futuro do metaverso, algo que me interessa bastante aqui, realmente tem um potencial muito grande. Então, no vídeo de hoje, eu quero fazer aqui um update rápido, o que a gente pode esperar aqui do projeto OVR no médio e longo prazo. Então, bora lá para o vídeo. Então, vamos lá. Não se esqueça de deixar o like aqui no canal se você gosta de vídeos como esse aqui, de altcoins também. Algumas altcoins eu abordo no meu canal, altcoins que tem aqui uma base fundamentalista muito boa. E quando eu enxerguei esse projeto do OVR, que realmente eu me encantei pelo projeto, fiquei extremamente bullish desde então, pessoal. Eu investi. Esse projeto aqui contava 20 centavos, mais ou menos há quase um ano atrás nesse projeto. Agora o projeto está na casa aqui de 1.85 dólares. Chegou a bater de novo aos 3 dólares. É um projeto muito interessante porque a análise fundamentalista que eu fiz na época aqui foi muito bacana e estava uma barganha realmente esse projeto. Então, pessoal, eu quero fazer aqui um vídeo de update para vocês porque várias pessoas me pediram, André, o que a gente pode esperar do OVR? Faz uma análise de preço, o que tem de updates aí? Será que vale a pena investir agora? Então, eu vou comentar aqui sobre tudo isso aí nesse vídeo aqui de hoje. Então, galera, o primeiro update que eu quero falar para vocês aqui do projeto OVR é o seguinte. Bom, para quem não conhece primeiramente o projeto, tem que assistir os vídeos que eu fiz no canal. Tem dois vídeos aqui. Um vídeo que eu fiz mais ou menos há 10 meses atrás. Então, deixa aqui o like também no vídeo. Aqui, OVR Gema NFT de realidade aumentada com potencial de 30 vezes aqui. E continuo acreditando nesse potencial. Realmente, tem um potencial muito grande. E recentemente também, eu entrevistei aqui o CEO do projeto, Davida Coutini. Foi uma conversa muito bacana aqui sobre metaverso. Porque, como vocês sabem, o Facebook está entrando pesado no metaverso. Só que vai ser um metaverso centralizado, pessoal. E que o OVR está querendo criar aqui é um metaverso descentralizado. Onde vocês vão poder controlar esse metaverso aí, comprando os terrenos. Criando as experiências de realidade aumentada. Então, isso aqui realmente é muito interessante. Eu não quero ver o Facebook controlando o metaverso, não. Para mim, um projeto como esse aqui é muito mais interessante que o Facebook, galera. Então, assista esses dois vídeos aqui se você tem interesse sobre esse tema. Então, pessoal. O primeiro update que eu tenho para vocês aqui do projeto, que é muito interessante. Me deixou muito animado. É essa integração aqui com a rede Polygon, pessoal. Porque um dos problemas que o projeto tinha aqui, a OVR, era as taxas da rede Ethereum. Porque a rede Ethereum tem um custo de transação muito elevado. E agora, essa integração que eles estão começando a fazer com Polygon, vai reduzir muito as taxas. Para as pessoas poderem criar as experiências, vender, comprar terras, enfim. Terrenos no jogo, no projeto, desculpa. Aliás, tem jogos também hoje em dia que estão criando uma espécie de Pokémon Go ali no projeto. Você pode capturar alguns tesouros pelo mapa, pelo mundo. Está muito interessante mesmo. Mas isso aqui, para mim, é virada de chave, pessoal. É incrível porque eles não queriam mudar para outra rede. Eles quiseram manter a rede Ethereum pelo fato do Ethereum ser a rede mais descentralizada de smart contracts. Então, eles não abriram mão de abrir para outra blockchain. Mas agora, integrando com uma camada 2, com a Polygon, eles vão ter uma taxa de transação muito barata. Então, aqui, muito interessante. Isso aqui me deixou muito animado porque, realmente, o projeto perdeu bastante valor de mercado devido às altas taxas do Ethereum. Então, isso aqui, realmente, vai fazer o projeto, na minha opinião, subir muito ao longo do tempo, pessoal. Porque esse projeto vai subir de preço à medida que tem mais pessoas criando conteúdos nas terras do jogo, no terreno. Só para explicar para vocês, por cima, para quem não assistiu o meu vídeo, basicamente, o site que eles mostram também o que é. Eles têm aqui, você pode comprar terrenos. Eles, basicamente, mapearam o mundo ali em não sei quantos hexágonos. É realmente incrível o que eles fizeram. Aqui tem um vídeo explicando, basicamente, como é que eles fizeram isso. Até aqui, basicamente, eles mapearam o mundo em diversos hexágonos. Você pode comprar, então, esses aqui, 1.6 trilhões de terras aqui, de terrenos, que são NFTs. Então, você pode comprar esse terreno, ou seja, você pode comprar um espaço no seu bairro, por exemplo. E esse terreno é seu, você pode construir experiências de realidade aumentada, ou até, inclusive, jogos, o que você quiser criar. Eles têm um SDK muito interessante. Então, é realmente muito, muito bacana mesmo esse projeto aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de detalhes em alguns vídeos, inclusive, como isso aqui funciona. Mas o problema todo, pessoal, é que para o projeto se valorizar, tem que ter criação de conteúdo. E as redes, a taxa do Ethereum, estavam realmente atrapalhando o projeto. E agora, com essa integração da Polygon, realmente está me deixando aqui mais bullish no projeto. Então, realmente, muito bacana. Acredito que aí o projeto vai... Continua aí. Eles continuam para desenvolver, pessoal. Está crescendo muito a comunidade de Telegram. Eles estão criando... Não param de criar. Você sabe quando tem um projeto que está realmente criando algo. Fica na cara o que é um projeto sério que eles estão realmente procurando desenvolver. Inclusive, na época, o CEO lá, Davi da Coutinho, estava buscando investidores para o projeto lá em Miami, nos Estados Unidos. Está bom? Então, outro update importante aqui, que é o Map to Earn. Eu comentei também, inclusive, na entrevista que eu fiz com o CEO aqui, Davi da Coutinho, a gente comentou sobre esse Map to Earn aqui. Está basicamente como vai funcionar aqui o Tokenomics. Então, existe aqui o OVR Lens, os terrenos. Daí vai ter o Map to Earn e o SDK. Então, basicamente, aqui vai ser o dono do terreno vai compartilhar as receitas aqui dessas criações aqui do Map to Earn com a OVR, com a equipe da OVR. Basicamente, como funciona. O Map to Earn é essa funcionalidade aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui como seria. Você pode mapear aqui, por exemplo, você vai para Paris, você pode mapear aqui o Arco do Triunfo. Ou nessa cidade, você tem uma estátua lá, você quer mapear essa estátua, você pode mapear a 3D e ela vai aparecer aqui como um NFT dentro do mapa. Então, as pessoas que têm o terreno, por exemplo, podem, no caso, monetizar isso. E essas receitas aí vão ser compartilhadas também com o projeto OVR. Então, isso aqui, o Map to Earn é muito interessante porque um dos problemas que tem na questão de mapear o mundo é que, às vezes, você não consegue, de fato, saber qual é o posicionamento. O GPS, às vezes, não é tão exato, mas quando tem objetos como esse aqui, você sabe exatamente qual posição você está. O telefone filmando a região no mapa, identificando aqui esse desenho, ele consegue saber exatamente a sua posição no mapa. Isso aqui é muito interessante e, inclusive, funciona para lugares fechados quando você não tem acesso ao GPS. Então, essa aqui é a ideia do Map to Earn. Então, inclusive, vai gerar um big data enorme para o projeto. E a minha expectativa é ver outras empresas gigantes investindo no projeto OVR também. Então, acredito que a empresa vai crescer bastante com a questão do big data, que vai ser realmente algo incrível. Então, outra coisa interessante que saiu aqui no projeto é a questão aqui do novo aplicativo deles, pessoal. Saiu a questão aqui. Você pode agora criar, então, o seu avatar com o seu rosto. Inclusive, esse avatar mexe a boca ali. Você pode ter uma representação sua no metaverso. Funciona com qualquer celular. Se você tem um celular, você pode já testar, inclusive. Vai com o seu celular e faz um teste para você ver como funciona. É muito bacana mesmo o aplicativo. Inclusive, eu brinquei aqui. Você pode pegar alguns tesouros pelo mapa. Eu cheguei a capturar aqui uns 2, 3 dólares pegando tesouro na rua de brincadeira, pessoal. Então, se você quiser ganhar aqui alguns tokens do projeto, você pode baixar o aplicativo no Google Play ou App Store. E você pode começar a interagir aqui com esse metaverso que eles estão criando. É muito interessante mesmo. Não precisa ter aqui... Não precisa ter uma conexão aqui. Não precisa fazer nada em uma transação com o blockchain. Você ganha esses tokens e depois você pode sacar com o tempo. Tem vários updates interessantes aqui no blog deles. Eu aconselho vocês a assistirem. Vou deixar todos os links aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui, muita coisa que eles estão colocando. O projeto não para aqui de desenvolver coisas novas. Eu realmente estou bem aqui animado com o projeto. Então, vamos falar um pouquinho daqui a pouco de preço. Antes, eu quero mostrar para vocês também alguns vídeos interessantes aqui. Por exemplo, aqui é um exemplo desse vídeo mostrando como funciona a questão da realidade aumentar. Basicamente, você pode criar uma experiência de realidade aumentada em um terreno. Aqui, por exemplo, tem esse... Não sei se é um ser aqui. Isso aqui, tá? Mas, basicamente, você vai poder interagir aí no mapa aqui. Por exemplo, uma nave aqui do Star Wars. Então, você pode criar objetos aí de realidade aumentada em qualquer lugar do mundo. Inclusive, com isso, fazer jogos. Isso aqui é muito interessante. Fazer jogos aí. Aqui, por exemplo, tem um tubarão no meio da rua aqui. Então, você pode, com o seu telefone, você pode mapear isso aqui. E serve para várias coisas. Você pode, inclusive, fazer propagandas. Tem uma série de aplicações muito interessantes. Esse projeto aqui realmente me deixou bastante animado. Olha aqui outro exemplo também. Então, aqui tem vários vídeos na internet explicando, mostrando como funciona aqui as aplicações da OVR. Qualquer pessoa pode criar aqui com SDK, tá? Inclusive, no meu vídeo eu mostrei como você pode fazer isso, tá bom? Então, vamos comentar um pouquinho mais aqui sobre preço, porque o pessoal quer saber... Ah, outro detalhe também. Aqui tem o Twitter deles aqui. Tem 42.600 pessoas aqui no Twitter. Tá crescendo bastante também. Tá realmente que isso metaverso, pessoal. Voltar aí, explodir forte em 3Datcoins. Esse aqui vai ser um projeto que vai, com certeza, ser um dos campeões aí, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre preço aqui, estratégia de investimento. Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz também com o meu investimento aqui, tá, pessoal? Porque eu comprei a 20 centavos, né? O projeto há mais ou menos um ano, tá? Então, vamos olhar aqui o preço rapidamente. Primeiro, vou puxar aqui o CoinGecko. Ah, também comentar para vocês aqui, vocês podem comprar esse projeto e algumas corretoras aqui. Se você for aqui na CoinGecko, vou deixar o link também abaixo. Você pode ir aqui em mercado, tá? Aqui tem todos os locais que você pode comprar aqui o projeto OVR, né? Então, a gente tem aqui já na MEXC, tem na Gate.io, tem a BKX aqui, BitMart, BitGet, tem a Hotbit e outros lugares que eu não conheço aqui também. É Bilax aqui também. Tá, então, o projeto aqui está cada vez mais saindo mais corretoras, tá? Eu gostaria muito de ver ele saindo corretoras aqui maiores ainda, como a Binance, tá? Isso é muito interessante mesmo. Tá, em termos de preço aqui, vamos puxar aqui o gráfico de preço. Tem um gráfico aqui, se não me engano, aqui também na CoinGecko. Cadê aqui, ó? O preço. Tá aqui em relação ao dólar, tá? Vamos puxar o preço em relação ao dólar e puxar aqui o tamanho todo aqui, ó. O máximo. Então, o projeto bateu aqui, ó, ele bateu a casa dos quase 3, bateu 2.90 dólares, 2.91 lá em março de 2021. Ele depois caiu aqui praticamente, ó, pra 0,66 centavos, né? 0,65. Depois subiu de novo aqui pra casa aqui, ó, dos 3.25 dólares, com esse boom todo que o Metaverse teve, tá? Então, o projeto subiu bastante de preço, né? Agora aqui está numa região que ele está buscando aqui, né? Um fundo, né? Um topo, um... Aqui um fundo ascendente aqui nesse gráfico, tá? Vamos puxar aqui. Eu só tenho o gráfico em relação ao Ethereum, tá, pessoal? Então, não é em relação ao dólar, ele está em relação ao Ethereum. E em relação ao Ethereum aqui ele perdeu bastante, tá? Então, eu acho interessante a gente ficar ciente disso. Aqui ele subiu muito em relação ao Ethereum. Está realmente incrível aqui esse pump que ele teve, né? E depois aqui agora, ele está buscando aqui, ó... A gente está em uma tendência de baixa nesse momento aqui, né? Nos tempos gráficos diários, 4 horas e 1 hora, né? Mas aqui se a gente puxar aqui, ó... Também no semanal também está em uma tendência de baixa, se não me engano. É, semanal está em uma tendência de baixa. Mas estamos buscando aqui agora no mensal, né? Um fundo aqui ascendente, né? Para o preço, tá? Então, aqui agora se a gente puxar o Fibonacci nessa região, a gente pode ver que o preço está aqui na região, ó... Próxima de 3,82. Se a gente puxar aqui esse fundo, mais ou menos isso, está aqui na região de 3,82, pegando suporte nessa região de 3,82, tá? Então, pessoal, se o Bitcoin continuar aí, na minha opinião, continuar subindo, tá? Esse projeto tem um potencial muito grande. Vale lembrar que a dominância do Bitcoin está muito baixa, tá? Então, não é um momento para estar se expondo muito. Na verdade, aqui eu tirei bastante lucro do projeto, para ser honesto com vocês, tá? Estou segurando muito pouco tokens em relação ao que eu tinha antes, tá? Tirei lucro, botei em Bitcoin. Na verdade, se eu tivesse segurado esse projeto aqui, em vez de colocar do Bitcoin, eu teria mais Bitcoin nesse momento, tá, pessoal? Mas eu estava realmente apreensivo com o mercado aí, né? A questão toda que a gente estava vivendo, né? Um possível crash, estou comentando aí nos próximos últimos 2, 3 meses sobre isso. Então, eu comecei a mover aí as altcoins para Bitcoin. Se eu tivesse segurado esse projeto aqui, eu teria mais Bitcoin aí na carteira, no final, tá? Mas, enfim... Então, esse projeto aqui, pessoal, ele corrigiu muito pouco, né? Dessa queda toda aqui, a gente tem uma correção de praticamente aqui, ó... Cerca de 36%, 37%, enquanto o Bitcoin corrigiu mais 50%, né? Então, isso mostra aqui que o projeto está cada vez aqui mais estável, tá? Muito bacana mesmo. Então, para mim aqui, ó, uma região que seria interessante avaliar em relação ao Ethereum, seria essa região de 50%, tá? Que poderia levar o preço aí, que tem que estimar para onde seria, tá? Mas eu acho que o preço poderia ainda, talvez, retrair para a casa dos 1,50, 1,60... E pode gerar uma oportunidade muito boa de compra, na minha opinião, tá bom? Só vale lembrar também aqui, ó... Eu pedi aqui para vocês, acompanha aqui a dominância do Bitcoin, né? Isso aqui é um fator muito importante, porque a dominância nesse momento... Se a gente puxar aqui o gráfico, ó... Eu estou aqui no gráfico até, inclusive, mensal. A gente está em uma região muito baixa, tá? Então, não é o momento de estar muito exposto em altcoins, tá? Isso é o que eu queria dizer para vocês, mas é um projeto que, na parte fundamentalista, é muito fantástico da OVR. Estou, assim, muito feliz de ter encontrado esse projeto e ter apresentado para vocês, tá? Realmente, várias pessoas tiveram ganhos aí no projeto. Agora, na minha opinião, quem está buscando aí posicionamento, né? Na minha opinião, é avaliar mais retração do projeto, porque ele está esticado um pouco, na minha opinião, ainda. Pode buscar regiões mais abaixo aí de... Para poder a gente fazer entradas, tá? Mas, também, se você quiser expor um pouquinho, também é possível, né? Mas, eu realmente... É um projeto que vale a pena acompanhar aqui. Eu estou acompanhando direto, tá? Participando, inclusive, do grupo do Telegram deles, tá? Participe nos grupos aí. Tá? Realmente, é um projeto que eu estou bastante bullish aí no longo prazo. Então, participe no blog aqui também. Leiam o blog deles, tá? Tem muita coisa interessante aqui. Realmente, eu fiquei bastante animado de ver aqui essas novidades que eles estão criando. Tá? E, para mim, a questão da Polygon realmente vai ser uma virada de chave. Isso aqui vai mudar o jogo... Mudar o projeto aí, né? Vai impulsionar o preço bastante, na minha opinião, tá bom? Então, vamos com cautela aí. É um projeto bom. Cuidado com a dominância do Bitcoin, tá? Mas, é um projeto que, na parte fundamentalista, está fantástico aí. Acredito que isso só vai crescer se o mercado de criptomoedas continuar aí, né? Subindo, tá bom, pessoal? Então, basicamente, essa aqui é a op-date que eu queria fazer para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você quiser mais vídeos de altcoins como essa aí, como projetos como a VR, tá? Deixa seu like aí, comentário aqui abaixo. E a gente se vê aí na próxima. Um abraço!